Como vocês sabem, nos meus últimos vídeos eu tô em busca do personagem mais forte do anime Last Stand, que é o Vegetto. E com certeza nesse vídeo eu vou tá conseguindo fazer ele, porque depois de mais de 24 horas de farm. Basicamente, eu acho que eu fiz ali umas 14 horas no FK e 10 horas jogando manualmente pra tá coletando os itens. E basicamente, eu tenho muito item, galera. Olha só esse aqui, olha quantas bolas do dragão eu tenho. Eu tenho 5 da de 6, 3 de 3, 6 de 6, mano, 10 de 2, 5 de 4, 9 de 1, 3 de 7, irmão. Eu tenho 6 Halo, mano, eu tenho 6 Coroa. Olha a quantidade de brincos que eu tenho. É literalmente um absurdo, tá? O que eu farmei aqui foram muitas raids que eu tive que completar. Rades que também não vinham nada às vezes e isso me deixava agoniado. Mas finalmente, eu completei aqui o item que mais tava demorando pra tá vindo, que é o Main Symbol. Cara, esse item aqui não vinha de forma alguma, eu já estava ficando louco, só me faltava ele. Então no Planeta de Namark, eu farmei bastante, né? No Atos 6, galera, pra você tá pegando esses itens, caso você não saiba ainda. Você tem que tá vindo no Story, vem aqui Planeta Namark, Atos 6, Modo Nightmare. E eu acho que poderia ter aqui, galera, alguma coisa indicando que dropa esses itens. Eu acho que seria interessante, sabe? Esse aqui não é o primeiro mapa que dropa itens e não tem nenhuma informação do que dropa. Acho que seria legal mudar isso. Mas enfim, vamos lá, galera. Deixa eu tá vendo como que vai tá funcionando essa evolução. Eu não sei se eu tenho tudo ainda, né? Porque a gente vai tá vendo aí ao decorrer. A gente tem aqui o Envolve. E olhem só, meu Deus, finalmente. Vou tá gastando aqui 35 Shards. Vamos tá fazendo essa evolução. Ih, caraca, mano. Pensei que tinha bugado e já tava ficando nervoso aqui. Bom, a gente fez essa evolução. Agora a gente tem que tá vindo aqui nele. O Evolve. Tá lá, galera. Ufa, caraca. Será que é isso aqui mesmo que a gente precisa? Eu tenho uns dois brincos aqui. Deixa eu tá vindo aqui agora no Goku pra ver se é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Não muda em nada. Tá show, então. Tá show. Vamos fazer aqui o Evolve Fused Warrior. Meu Deus do céu. E a gente ainda tem que roletar passiva. Eu tenho muito Shard. Vamos coletar alguma coisa boa. Bom, agora vamos ver aqui as nossas unidades. E tá aqui, galera. O Fused Warrior. É um personagem celestial. Que no caso a gente pode tá dando o Evolve, meus amigos. Olha só esse aqui. Eu coletei todas as bolas do dragão sem nenhum problema. E agora a gente vai fazer o Fused Warrior Super. Cara, e a gente precisa aqui de todas as bolas do dragão. E algo muito interessante, galera. É que você pega essas bolas do dragão. Não só pra evoluir esse personagem. Mas também pra tá evoluindo aqui, ó. O The Trio. O Esquadro. Só que você precisa do Main Symbol. Ainda bem, né? Eu tenho aqui. E eu preciso depois de tá pegando o outro. Mas eu não estou ligando muito pra ele no momento. Não acredito que seja o grande meta. Mas sim esse carinha aqui. Vamos tá dando o Evolve. E tá lá, galera. Oh my God. Pô, o ruim é que não dá pra gente estar vendo o bonecão direito, né? Olha só esse aqui. Triste. Não tem uma luz boa, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não melhora em nada também. Terrível essa luz do jogo. Não era assim. Mas enfim. Tá feito. Eu preciso tá pegando o level nele, inclusive. Eu tenho que tá indo no Story Mode. Bom, ele... Fuse? Ah tá, a Fuse é... Ufa. Eu pensava aqui que eu ia... Ah, tá pegando alguma coisa. A Skill Tree. Eu não tenho skill. Eu não sei se eu vou tá conseguindo farmar tudo isso aqui. Porque, né? 25k de kills é muita coisa. Mas eu sei que eu vou pegar level. Vou pegar algumas kills. E a gente vai pegar passiva agora. Porque eu quero ver o dano que esse personagem vai ficar. Tenho 182 frag. E claro, eu farmei isso aqui no Farming AFK da Challenge, tá? Farmei bastante, inclusive. Deixa eu ver aqui o Index. Eu acho que teve passivas novas, né? É, gente. Teve essa Glitted. Hum, interessante. Ó, eu não peguei a Overload. Não peguei o Avatar ainda. Não peguei a Glitted. Beleza. Acho que a gente tem as nossas metas, né? Com certeza eu quero uma passiva mítica nessa aqui. Sem sombras de dúvidas. Vulturo, mano. O que é essa Vulturo? Eu nunca vi. Eu nunca peguei. Acho que é alguma nova, não? Range Critical. Tá. Não, não quero não. Valeu. Bom, vamos continuar roletando aqui. Vamos ver o que a gente pega. Eu tenho bastante frag, né? Shining. Tá, isso aqui é épico. Eu tenho que tomar cuidado pra tá roletando aqui. Golden a gente não quer. Pô, meus fragmentos já tá indo embora, hein? Já tô ficando nervoso aqui. Será que vai vir alguma coisa boa? Hum, Golden, mas... Tá, esse aqui é amarelo. Amarelo é ruim. Golden também. Shiny também é ruim. Será que vai vir alguma coisa interessante? Pelo visto eu tô num azar aqui de passiva sinistra, né? Tem Game Pass pra esse aqui? Isso, não tá vindo nenhuma passiva mítica. Pô, será que o... Mano, o jogo sabe que eu tô roletando aqui o Super, né? Não é possível. Olha isso. Que isso, cara? Vem alguma coisa boa? Calma aí, calma aí. Calma aí. Esse aqui tá bugado. Esse aqui tá bugado, pô. Tá, beleza. Vamos ver nesse vai e volta. Deixa eu tá transferindo aqui. Vamos lá. Vamos voltar agora de novo. Opa, Damigod. Não, 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 não. Calma aí. Damigod faz o quê? Uh, é de 1%. 25% é mais de damage. Hum, interessante. Mas não quero ainda não. Sei lá, quando eu tiver faltando 50, aí eu penso em parar em alguma dessas passivas. Mas até lá eu quero uma passiva aí colorida. Diamond também não importa pra gente. Já tô começando a ficar nervoso aqui, hein? Já tô começando a ficar nervoso. Que isso? Não tá vindo nada. Overload! Boa, galera! Nice! O que isso aqui faz? 375% de damage. Uh, só pode estar colocando um. Nossa, mais range, ataque speed. Nice demais. Bom, e bota aí nos comentários se isso aqui foi muito bom. Eu acredito que tenha sido muito bom. Muito bom. Eu queria ver a Zinfo ali. Mas, caraca, 375% de damage? Que isso? 375%. Essa aqui é 60%. Essa aqui DM é 25%, irmão. É totalmente absurdo isso aqui. Ainda bem que eu não parei. Eu não desisti. Tá, já pode sair daqui já. Obrigado. Sai, pô. Tô com medo de movimentar isso aqui. Que isso? Cara, a gente vai ficar muito forte. Nossos status aqui. 42% de damage. Que isso aqui? Era pra estar com mais, não? Não sei. Deixa eu estar tirando aqui. Deixa eu tirar esse The Prod aqui. Deixa eu estar colocando o personagem. E vou estar indo no Story lá, dar uma farmada. Não, é no Story que farma? É no Story, é no Story. É porque a gente tava indo no modo Nightmare. Vou farmar aqui no último. Pô, será que eu consigo botar o personagem aqui? Caraca, é 2.500. Uh, o personagem é caro, né? Ih, será que eu consigo? Na verdade, eu nem preciso colocar ele, né? Pra dizer a verdade e tudo mais. Só que eu tô com medo de não dar dinheiro. Mas eu acho que, pô, é Overload, né? Com certeza deve estar matando isso aqui sem sombra de dúvidas. Eu vou esperar dinheiro. Espero que eu consiga. Tá lá, galera. Vamos estar conseguindo colocar ele sem sombra de dúvida. Pô, não dá muito pra ver, né? No mapa de Naruto que vai dar pra ver ele. Uh, 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 uh. O personagem tá apelão, hein? Tá apelão. 42k de dano, 6.8. E claro, aqui ainda a gente tem a Skill Tree pra tá fazendo, né? Caraca, mas esse personagem aqui vai ficar muito apelão. Vai ficar muito forte. Eu não tô nem vendo aqui a Skill dele. Tá mostrando alguma Skill? Ah, mano. Ah, tá. Literalmente é só um soco no qual ele voa. Imagina eu consigo pegar aqui o Jotaro. Eu vou ficar muito feliz. Bom, agora eu tenho que ficar aqui até pegar level 75, né? Nossa, ele tem 13 upgrades. Que loucura. 42k de dano. Bom, eu não coloquei ele no level máximo porque, cara, level máximo demora bastante pra se colocar, né? Eu tô um plano 2 em 2 levels a partir de agora. Inclusive, deixa eu tá vendendo. Calma, preciso de mais... Aí. Boa. Agora eu posso vender e colocar o personagem aqui. Assim, eu não sei muito como que tá a range dele, né? Acho que esse aí vai ser um grande problema pra mim, pra falar a verdade. Mas, enfim. Agora eu vou tá colocando o bonecão aí. Vamos ver como que vai tá funcionando essa questão. Preciso tá farmando porque são muitos upgrades que ele tem. E é isso. Ah, e olhem só. Ele começava com 43k, né? De dano. Já tá com 122k de dano. Só por ter pego aí 64 levels. É uma diferença absurda, querendo ou não. Bom, vamos lá que agora a gente tá precisando colocar upgrade. Vamos ver o dano desse... Caraca, eu troquei aqui o target. Enfim, 3, 5, 6. E agora a gente ganhou aqui um novo ataque. Não é lá essas coisas, não muda muito. É uma risquizinha, né? Que taca aqui. Cara, o ataque speed desse boneco aqui é demorado, hein? 7 segundos é muita coisa. Mas o daninho é daquele jeito. E pronto. Agora parece que o personagem fica full away. Nossa senhora. O personagem fica full away, irmão. Agora ele começa a ficar interessante, tá? Ainda tá ground, 15k, 16k. Nossa, eu vou bater 1 milhão. Mega bomba. Deixa eu de ser full away. Aqui eu fico triste. E agora ataca híbrido. Isso aqui vai ser muito bom, né? Pra gente tá pegando kills. Eu tô com quantas kills? 340 kills. Não dá pra tá iniciando com ele, né? Porque é um personagem caro. Então tem que começar com Yami e depois tá vendendo. E bom, agora aqui, galera. Voltam 3 upgrades, 25k. E agora tem o upgrade final. Uh! De 8 segundos vai pra 5 segundos. Nice. Uh! Ok. Agora fica interessante, né? Como é que eu me erra, cara? É uma skill bem grande. Olha só essa aqui. É boa. Não é aquele cone fino, sabe? Que não dá pra pegar muitos personagens quando vira. Então isso aqui é interessante. Consegue pegar alguma rota, pelo menos. E cara, o daninho é um absurdo, né? Não tem nem assim o que falar. 3 milhões de dano. Sendo que eu não tenho árvore de skill tree. Vamos ver quantas que eu consigo fazer em uma partida. Vamos ver até que wave eu consigo tá chegando nele. E quantas kills eu vou fazer. Pelo menos, no mínimo assim, eu sei que eu faço umas 2 mil kills. Pelo menos. E claro, eu não consigo tá colocando outro personagem, né galera? É apenas um por causa da overload. E eu nem sei. Sem overload eu consigo colocar outro. Pô galera, eu tô mó triste. Eu não vi o boss passando. E aí ele me derrotou. Nossa, que tristeza. Mas enfim. Deixa eu tá vendo aqui se eu consigo fazer alguma skill tree. Uh... Deixa eu pegar aqui. Ah, só liberei só 3, cara. Eu peguei aqui, ó. 3 mil kills. Então numa partida eu vou pegar 3 mil. Na próxima eu vou pegar 6 ainda. Caraca, vai demorar pra pegar 10, né? Ou esse aqui é muito chato pegar kill ainda. Bom, supostamente eu acho que a gente deve tá fazendo isso aqui de damage, né? Eu vou tá... Deixa eu ver aqui, ó. Se eu não me engano, damage é dessa aqui. Pelo que eu tô vendo. Ou a gente faz critical. Eu não faço a menor ideia. Essa aqui de cima. Mais attack speed. Boa. E agora a gente vem pra essa aqui do meio, ó. Uh, mais attack speed também. Bem, agora a gente liberou. A próxima, se eu não me engano, é essa aqui. Pelo que eu tô vendo. Mais attack speed. Mais range. Mais attack speed também. Então, cara, o bonecão vai ficar forte. A ultra vem pra cá. Que é a critical chance. Então o boneco já tá começando a ficar bom. Pô, o attack speed dele agora deve ter sido muito bom, hein? A gente reclamava disso. E supostamente agora a gente consegue talvez mais waves, né? Vai dar mais dano no boss, talvez. Tchau, tchau. Obrigado.